E aí, Zé Carlos Esfriu a água, irmão Zé Carlos E ele que pediu com a água fria Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, nós estamos aqui cumprindo essa ordem de Jesus Para mim é uma alegria, um prazer poder estar aqui como pastor Nesse trabalho, a maior alegria que temos, satisfação que temos é este agora Quando alguém, confessando a Cristo com todo o seu coração, com toda a sinceridade Reconhece a Jesus como seu Salvador Coisa que a irmã Tatiana está fazendo aqui Nós tivemos, e no sábado passado, o privilégio de estarmos celebrando a união Formalizando esta linda união do irmão Maurício Leite e da irmã Tatiana E hoje estamos aqui, neste ato do batismo Então eu fico muito feliz, eu creio que Deus usará muito a sua vida, irmã Tatiana Para alcançar muitos da sua casa E nós percebemos que você tem um talento para ser uma conselheira E Deus vai te usar nisso, tá bom? Os muitos conceitos que você já recebeu não vai transmitir E Deus vai te dar sabedoria ainda mais E serás uma mulher muito sábia E Deus vai edificar muita gente através da sua vida Viu? Em nome de Jesus Mãe Tatiana Você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim Está disposta a segui-lo, a obedecê-lo dia a dia Assim como a doutrina e os bons costumes da igreja? Sim Segundo a sua fé e a sua confissão Eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Assim que Deus me batizou A minha alma viu mais luz Pois Dom Celeste o Pai mandou Pode glorificar, irmãos Pode adorar, eu sei que Jesus está aqui, viu? Jesus pode batizar com o Espírito Santo Aleluia Pode dar glória e pode glorificar Pai, pão, pão, pão